Olha só o que eu achei no mercado. A nova fralda da Huggins Tripla Proteção Reformulada. Ela está bem mais macia e menos sensação de plástico por fora. Na parte interna continua a cobertura de absorvente. Família Econômica Promoções, sempre trazendo para você as melhores novidades. Siga-nos nas redes sociais.